Vem todo mundo! Vem, vem, agora vem você também! De 1º a 6 de julho de 2014, Campo Mourão apresenta a sua 24ª Festa Nacional Carneiro no Buraco. Nós temos o orgulho de divulgar a festa na emissora de televisão, no nosso programa, fazer com que as pessoas venham aqui, e a gente já é um apreciador há mais de 10 anos. E um detalhe muito importante, que a festa a cada ano vem aumentando o seu público, vem aumentando a popularidade em todo o Paraná, e marcando a cidade de Campo Mourão como sendo a cidade da Festa Nacional do Carneiro no Buraco. Feliz da cidade que tem esse prato típico, né? A cidade polo do Centro-Oeste do Paraná, que é terra de muitos potenciais e belezas, se prepara para receber os milhares de visitantes que anualmente vêm saborear esta iguaria inigualável. Uma excelente qualidade de vida está disponível para que todos possam sentir a alegria e o acolhimento da sua gente. Serão seis dias de muita alegria, onde o entretenimento inspira bons negócios e a comida desperta os palatares mais exigentes. Eu venho de Barcelona, estou estudando aqui na UEM, fazendo mestrado em História, e como bom historiador queria conhecer um pouco as tradições aqui da região e vim para conhecer a festa aqui de Campo Mourão. Achei muito interessante. Lá na minha terra, a melhor carne que tem para comer é carneiro, precisamente. Porque lá o nosso gado é muito ruim para comer. Então achei muito legal que fosse carneiro também. Gostei muito do prato. Os legumes também complementam muito bem. Sou mineira, estou aqui morando em Maringá agora, mas fiquei sabendo da festa de Campo Mourão, vim prestigiar. Gostei muito do prato. Bastante diferente da comida mineira, bastante diferente do que estou acostumada a comer. E delicioso. Como a gente fala lá em Minas, bom demais, dar conta. Todo o sabor do seu prato típico, partilhado por mais de 170 mil pessoas. O maior evento gastronômico do Centro-Oeste do Paraná, oferecendo todos os ingredientes necessários para a satisfação de milhares de pessoas. Na programação, teremos rodeio, parque de diversões, shows, espetáculos culturais, exposição agropecuária e mostra do comércio e da indústria regional. A preparação dos 150 tachos da iguaria leva mais de 16 horas e começa no dia anterior ao almoço. Todo o trabalho é feito em uma cozinha única, padronizando o prato, sendo também uma atração à parte da festa. Ainda nos sábados, os rituais que envolvem o prato típico do carneiro no buraco são de uma beleza única e valorizam a sua preparação com a apresentação do espetáculo, aguardando o fogo e o ritual do acendimento dos buracos. Atrações que fascinam os visitantes, preenchendo o cenário com muita luz e emoção. A festa do sabor se consolida no domingo, com diversas entidades servindo o almoço a partir das 11 horas e um dia marcado por momentos especiais para a população, cheio de cores e alegria. Vem pra cá! A festa é nossa! Carneiro no buraco, festa e sabor. A combinação perfeita de Campo Mourão. O município de Campo Mourão, juntamente com o Sindicato Rural e vários empresários, parceiros que acreditaram e as entidades também que são parceiras e que estão vendendo os convites, momento inédito para a nossa cidade, onde nós já fizemos várias reformas aqui neste parque e sabemos que precisamos fazer muito mais. Uma alegria como prefeito de ver a alegria da nossa população de Campo Mourão e não só da nossa cidade, mas de toda uma região da Concã, pois a vida do nosso povo é uma vida de luta, uma vida de trabalho e que merece dias de alegria e de festa com uma grande organização como essa. Vem todo mundo! Elas vão gritar, fazer o coração com as mãos, jogar os braços pra cima e depois sair do chão. Elas vão gritar, fazer o coração com as mãos, jogar os braços pra cima e depois sair do chão. E agora vem vocês também, Morena. E agora vem vocês também, Vem! Tem�na Juntos P.P.A.